Tem um estudo pelo pessoal do BTG, eu tive acesso a esse estudo, renovação de 50%, mas a renovação de fato foi só de 17%, porque boa parte do que eles chamam de renovação, 50%, é filho do coronelzinho, é filho do não sei o quê, é um cara que deixou de uma legislatura e voltou para a mesma legislatura. Quer dizer, não tem renovação de fato. A renovação de fato aconteceu muito, diria, daquela leva que foi no cometa Bolsonaro, muitos militares, o pessoal das ruas, aqueles movimentos de rua, o Carlos Zambelli, Joyce Rasman, Kim Kataguiri, Luiz Felipe Orleans de Bragança, alguns são muito bons, sem dúvida nenhuma, Luiz Felipe e o Kim são fantásticos deputados, mas assim, a renovação daqueles que têm valores, daqueles que não entram nessas conversas, por exemplo, nós o Partido Novo e mais esses que eu comentei, nem são chamados, nem convidados para uma falcatrua dessas, está certo? E nem adianta chamar mesmo, porque senão é de lá para a denúncia imediatamente. Mas o que acaba acontecendo é que o Brasil, o Brasil parece que tem ranços coloniais, de reservas de mercado, de cartórios, não só aquele cartório que a gente vai reconhecer firme, mas tem cartórios, por exemplo, de pessoas que são donas de conselhos de profissionais, que são donos, por exemplo, sei lá, de um conselho de, falo de uma profissão qualquer aí, onde eles formam cartórios, é que a OAB ainda tem eleição, mas tem uns que não tem eleição, que é assim, nasceu com o pai, passou para o filho, vai passar para o neto, a coisa fica vitalícia dentro da empresa, como se fosse uma capitania hereditária, a gente combate muito esse tipo de coisa. Então a gente percebe que o Brasil é cheio desses cartórios, cheio dessas reservas, quando a gente vai nos portos mesmo aí, é cheio desses, tem que passar pelo meu galpão alfandegado, você tem que fazer a minha movimentação de carga, você tem que usar o meu caminhão, você tem que ser o meu estivador, todo esse esquema é um esquema colonial de pessoas que ficam muito ricas no Brasil, que concentram muito a riqueza, porque o Brasil ainda tem essas culturas de reservas de mercado. Então combater isso não é fácil, agora, por exemplo, transporte de cabotagem, nós estamos tentando mexer a nova lei de transporte de cabotagem, meu Deus do céu, quem tem hoje que explora isso, e é uma reserva de mercado também, é um mercadinho fechado, os caras fazem de tudo para que não se mexa nesse mercado, porque eles ganham muito dinheiro, obrigado, silenciosamente. Então esses esquemas armados são muito difíceis de ser montados, mas é o seguinte, o Brasil é muito maior do que isso, a gente não pode mais permitir esse tipo de reserva. O senhor fala da BR do Mar? BR do Mar. BR do Mar, é um dos projetos.